Durante sua participação no programa Encontro, da Globo, a cantora Sandy surpreendeu seu marido, o também cantor Lucas Lima. Ele estava no palco com a família Lima e a atriz Bruna Guerin, com quem de vídeo musical Once, quando foi surpreendido por um vídeo gravado pela esposa. Sandy fez questão de enviar uma mensagem em celebração ao sucesso do marido nos palcos, já que em breve completarão 15 anos de casamento. Um carinho, falar que eu estou morrendo de orgulho e que o musical está lindo. Eu já assisti três vezes e estou assim encantada e admirada e feliz de estar aqui um pouquinho, mesmo que rapidinho, só para dar esse oi aí para vocês. Assim que der, vou para o encontro também, tá? Gente, aproveitem aí e um beijo sucesso. Te amo, meu lindo. Realmente é para conseguir pegar ela nesse momento que ela está gravando um filme, ela está enlouquecida. É o amor, Lucas, é o amor. Eu ia te dizer isso. É amor, é parceria, coisa boa, né? Acho que já está, deve ter sido antes de, deve ter sido semana passada, porque ela já assistiu a quarta vez agora. Ela já viu mais uma. Ah, maravilhoso. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.